Começou ao meio-dia da última sexta-feira e terminou ao meio-dia dessa quarta-feira a operação Carnaval desencadeada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul. Nós estamos na Delegacia de Santa Rosa, que é responsável pelo policiamento de quase 600 quilômetros de rodovias estaduais aqui na fronteira noroeste e vamos conversar com a Sargento Giane, que é a comandante desse pelotão, para falar para a gente como foi a operação esse ano. Nós, então, o Comando Rodoviário da Brigada Militar realizou em todo o estado a operação Carnaval. Ela teve início na sexta-feira e fim do agora ao meio-dia. Aqui o nosso grupo de Santa Rosa participou juntamente com a Brigada de 3D Mar e de Horizontina, onde teve as festividades de Carnaval, atuando antes do evento, fiscalizando e patrulhando, sendo o nosso balanço acidentes de gravidade não tivemos nenhum, somente um acidente com lesão corporal leve. E foram fiscalizados 246 veículos, 479 pessoas abordadas, 66 testes que deram negativo para o uso de bebida alcoólica, 5 deles onde os condutores haviam ingerido e se recusaram a fazer o teste de etilômetro, e 176 imagens de excesso de velocidade do radar. Então, foi um saldo positivo, onde o Comando Rodoviário da Brigada Militar atuou todos esses dias, em fiscalização, em visibilidade, patrulhando pelas rodovias. E assim tivemos um feriado tranquilo, onde as pessoas voltaram para casa. O trabalho policial, ele vai desde coibir a prática de crimes, mas sobretudo no sentido de preservar a vida. E foi a operação este ano muito bem sucedida, não havendo registro de mortes em quase 600 quilômetros de estrada. A gente fala esses 600 quilômetros englobando tudo, mesmo que tenha havido festas de Carnaval em alguns pontos específicos, por causa que teve o feriadão, algumas pessoas exageram na bebida alcoólica, pegam a estrada. A senhora acredita que o condutor está mais consciente, em razão das campanhas desenvolvidas? Quando a gente realiza a abordagem ao condutor, a gente sempre orienta a conscientização deles dos perigos ao volante. Então, que ele se conscientize ao sair para casa, ele faça a vistoria do seu veículo, que ele saia mais cedo, que ele não ingira a bebida alcoólica, que todos os componentes do veículo usam o cinto de segurança. Então, que eles tenham uma conscientização e uma preocupação consigo mesmo e com o próximo que está na rodovia. Comandante, observamos colisões frontais nos finais de semana que antecederam ao Carnaval. Ao que a senhora atribui? As nossas maiores infrações são a ultrapassagem devida em local proibido. O pessoal não visualiza a sinalização viária e acaba realizando uma ultrapassagem perigosa. E o uso de bebida alcoólica e direção não combina. Definitivamente? Definitivamente não combina. Porque a gente viu vítimas, algumas inocentes. Ou seja, o cara que sai alcoolizado, ele tanto sai disposto a morrer quanto a matar. Por isso da conscientização dos condutores, que o veículo é uma arma. Então, ele tem que se conscientizar que a vida dele está em risco e a dos outros condutores que estão na via também. Foi a partir desse entendimento que a lei apertou mais sobre quem ingere bebida alcoólica e pega o trânsito. Exatamente porque ele assume essa responsabilidade, conscientemente, de que pode causar uma vítima levando à morte. E a legislação avançou nesse sentido? Sim, avançou. Ela é uma multa cara. Ela é da suspensão, do direito de dirigir. A pessoa fica um tempo sem dirigir. Além de ser um valor alto que a pessoa desembolsa. Mas a conscientização é a mais importante. Se conscientizar que não vale a pena ingerir bebida alcoólica e pegar o veículo. Porque ele se torna uma arma. Os números são favoráveis comparados até ao próprio ano passado, com exceção da bebida alcoólica, que esse ano foi um pouco mais. Foi quase que o dobro, ou mais que o dobro, de pessoas que foram pegas pelo estilômetro. Sim. Tivemos um aumento devido à fiscalização nesses dias. Mas ainda tem pessoas que usam bebida alcoólica e saem dirigir e acham que... Foram cinco esse ano? Sim. Tem um aspecto pedagógico muito forte nessas campanhas? Isso. O comando rodoviário, o objetivo é salvar vidas. Então, a conscientização dos... A gente realiza palestras nas empresas, a semana do trânsito, sempre conscientizando os condutores dos riscos. Tem que ser bem sucedido, né? Sim, com certeza. A gente realiza palestras nas empresas, a gente realiza palestras, 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 a gente real